E a previsão é boa para quem está pensando em aproveitar a Expo Inter amanhã e também no final de semana. Nos próximos dias, o tempo fica firme em todo o território gaúcho e a presença do sol deixa as temperaturas mais elevadas. A sexta-feira vai ser de céu claro na região metropolitana. A máxima chega aos 26 graus em Porto Alegre. E no norte do estado, pouca variação de nuvens. Mínima de 12 graus em Torres e de 11 graus em Passo Fundo. Dia ensolarado na região central. Os termômetros marcam 27 graus em Santa Maria. E o sol brilha também na fronteira oeste. Em Uruguaiana, faz 26 graus à tarde. E o sol brilha também na região metropolitana.